Hoje você não escapa Hoje vem que a nossa festa é hoje Tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso You take me out You keep me up late Keep pumping Hoje você não escapa Hoje vem que a nossa festa é hoje Tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso